Pequenas ações podem transformar a realidade social de uma comunidade. A ação principal do projeto era fortalecimento e potencializar a cena do grafite em comunidade. Eu acho que foi essa questão de estar nos becos e essas dificuldades que são peculiares da favela, de montar um andame na periferia. O que a gente ganha fazendo uma intervenção dessa numa comunidade? Ganha cor, ganha vida, ganha afetividade e ganha diálogo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma